Vou ver aí depois, se não deram o dedo pra fazer uma coisa pra mim. Eu sou o marxismo mesmo. Os caras não querem ficar namorado. Os caras ravem da pegueira do carro, mas hoje eu tenho chocada. Hoje eu estou. O que é que eu estou? O que é que eu estou? Eu, se eu não vou tirar o pato? Eu não vou tirar o pato, mas eu vou tirar o pato. O que é que eu estou? Ah, não é? Se tiver, sabe o que? Não, não é? Seus nós fostos, não posso tirar o pato. Eu não vou tirar a pegueira do carro. Eu não vou tirar o pato de baixo. Eu tenho chocada pelo amor. Não vou tirar o pato de baixo. Eu vou tirar o pato de baixo, mas hoje eu vou tirar o pato. Eu devo tirar o pato de baixo e eu posso tirar o pato de baixo.